O pleno BR-O-BRO, uma boa notícia para o nosso bolso. Depois de dois meses com a bandeira vermelha nas contas de energia, a Nael anunciou a redução para a tarifa amarela. Mas ainda assim é importante continuar com a economia para evitar surpresas no fim do mês. Uma boa notícia no segundo mês de BR-O-BRO, o tempo mais quente do ano para os piauienses. Após dois meses com a bandeira vermelha nas contas de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia anunciou que a bandeira tarifária em outubro será amarela. A maior parte da utilização de energia gerada no Brasil, no sistema interligado nacional, é de hidroelétricas, o custo é menor. Quando eu passo a utilizar mais termas elétricas, o custo aumenta. E aí o que eles fazem para poder compensar esse custo? Terças adicionais, amarelo e vermelho. Como no mês de outubro em algumas regiões do Brasil vai ter o período chuvoso iniciar, eu vou ter o aumento da quantidade de água nos reservatórios. E vou utilizar mais das energias geradas nas hidroelétricas. E vou diminuir a geração de energia em termos elétricos. Na bandeira vermelha, o valor extra é de R$ 4,00 para cada 100 kWh. Com a bandeira amarela, a tarifa será de R$ 1,50. A bandeira tarifária representa um adicionável que você tem na conta de energia devido à utilização maior de termoelétricas. Você tem o reservatório mais baixo, o nível de reservatório mais baixo, e é necessário você ativar os termoelétricos para atender aqueles consumidores. E geralmente são em períodos do ano mais secos, que a pessoa utiliza mais a energia. ar-condicionado, ventilador, como utiliza mais a energia, eu preciso compensar a falta de água nos reservatórios, que iria gerar aquela energia. Independente da cor da bandeira, diminuir a conta de energia elétrica através de economia é sempre interessante. O engenheiro elétrico dá algumas dicas. Abre na geladeira, várias vezes por dia. Você não revisa as borrachas da geladeira, você não descongela a geladeira, ela trabalha sempre forçada, isso aumenta o consumo. Você coloca roupas, lava a roupa e bota atrás da geladeira, um exemplo, para secar. Ele dá um trabalho maior para ela, força mais ela, ela vai gerar mais energia. Você deixa algumas luzes ligadas, utiliza o micro-ondas como relógio, sem necessidade, alguns equipamentos stand-by você deixa ela ligada. Não desligar as luzes de alguns cômodos.